E aí gente, Hacker Mena aqui, a gente vai continuar nosso vídeo sobre Hopfield e Neuronetworks, nessa série sobre a história da inteligência artificial, e aqui o artigo vai explicar o modelo do sistema que ele está propondo, que seria, entre aspas, como a mente processa informação, talvez, baseado nisso. Então vai falar, o processamento desses equipamentos, né, podem ser chamados de neurônios. Cada neurônio I tem dois estados, aí ele vai citar dois pesquisadores, Mac, Kuloff e Pitch. Então lembra que esse I são os neurônios em dois estados, tá? Que vai ser 0 ou 1, né? 0, esse VI. É o estado de neurônio 0, né? VI igual a 0 é o estado de neurônio 0, ou 1. No sentido de, ele está tentando mostrar uma parte binária da questão dos neurônios. Então no sentido de que, no funcionamento do nosso cérebro, nós temos como se fosse portas que tem no computador. Portas de circuito, né? Então nesse caso seria uma porta OR, que é uma porta que quando o neurônio está, é, tipo, você vai dar uma informação para o neurônio, o neurônio fecha e o outro abre. Que nem o computador. Nesse sentido que ele está tentando dizer uma analogia, né? Então, o VI igual a 0 é o neurônio, ele não está tendo nenhum estímulo. E VI igual a 1, o neurônio está tendo um estímulo no estado máximo. Aí vai falar que quando o neurônio I faz uma conexão com o neurônio J, que é outro neurônio na rede, né? A força dessa conexão é definida como TIJ. Então, TIJ é uma estrutura de neurônios conectados. E aí ele vai falar sobre que a gente pode listar esse sistema como o número N de valores, né? De neurônios, representados por uma palavra binária. Nesse sentido, o que importa aqui é que esses TIJ significam a soma dos neurônios em diversos estados, e esses estados podem ser zeros ou uns, no sentido que um neurônio, ele... Tipo, na sua rede neural tem... Tipo, na passagem de conexão de informação, você tem neurônios que estão se fechando e outros se abrindo para passar a informação com uma porta-hora do computador. Se você não sabe o que é porta-hora, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, sobre como funciona isso daí, mas é basicamente isso, gente. Você vai ter... No caso do computador, a porta-hora é tipo... Tem dois transistores. Quando o transistor não recebe uma força elétrica, é zero. Quando ele recebe, é um. A porta abre, né? No caso. Então, é nesse sentido. Para você passar a informação dessa forma. E aí, a atualização da rede, né? Que é uma coisa importante para a inteligência artificial, é que a gente tem que atualizar a rede. Então, conforme a gente vai treinando nosso algoritmo, nosso algoritmo tem que ser ajustado, né? As sinapses do algoritmo tem que ser... Artificiais do algoritmo tem que ser ajustadas para ele aprender, né? Então, ele quer reconhecer fotos de gatinhos. Ele vai errar muito. Quando ele errar, ele vai tentar corrigir esses erros e mudar o valor das suas sinapses, o valor numérico que está relacionado às suas sinapses. E é uma coisa que acontece no cérebro humano também. Então, quando você aprende violino, futebol, sendo uma coisa nova para você, novos movimentos nessa área, o seu cérebro, ele se molda. Suas conexões, elas se moldam para que você tenha a melhor experiência de aprendizado possível, no sentido de conseguir guardar as informações. Então, é nesse sentido. O nosso cérebro também atualiza a nossa rede de alguma forma. Embora a gente não saiba como. Aí vai falar que cada neurônio, randomicamente e de forma assincrônica, talvez esse assincrônico eu queira dizer de uma forma que não é orquestrada, né? Então, é uma forma totalmente randômica. Ele vai tentar dizer se o valor... Eu posso traduzir isso como a velocidade do treinamento, talvez. Possa ser alta ou abaixa, né? Mas, enfim... A questão é que os neurônios se reajustarem, mesmo que eles estejam se conectando randomicamente no seu cérebro, deles se reajustarem conforme a necessidade para corrigir os erros. E aí vai falar diferenças de outro modelo, né? Eu já falei sobre esse artigo, eu já mostrei. Se chama Perceptron, nessa série da história da inteligência artificial, que é do cara chamado Frank Rosenblatt, que criou provavelmente a primeira máquina que faz algo parecido com o inteligência artificial, lá em 1960 e pouco, se não me engano. Aí vai falar que, embora esse modelo tenha similaridades superficiais no Perceptron, tem algumas diferenças essenciais responsáveis pelos novos resultados. Então, primeiro ele vai falar como o Perceptron funcionava, né? Que você tinha um modelo que usava apenas Ford Propagation. Pra quem não lembra, Ford Propagation é que a informação só vai pra frente. E na questão do Back Propagation, a informação vai pra frente e pra trás nesse looping de aprendizado. Então, no caso do Perceptron, ele só vai pra frente no sentido de direcionamento de informação de aprendizado. E ele só tem uma camada de aprendizado também, o que torna ele meio assim... não funciona muito bem. Hoje também não funciona bem, mas mesmo naquela época pior ainda, porque eles não tinham tanta memória, eles não tinham tanta capacidade computacional. Então, esse modelo, ele foi realmente... não é uma falha. Foi um modelo, assim, legal. Foi um dos primeiros que realmente fizeram isso. Então, foi um marco, mas ele foi muito questionado na época, provavelmente. E aí vai falar que, na parte B de novo, a análise das redes com uma força... forte da questão de voltar pra trás, né? De você ter esse looping de aprendizado de ir pra frente e pra trás, foi provado a ser intratável. Embora, nos artigos subsequentes, a gente vai ver coisas relacionadas a esse assunto, que daí dá certo, né? Back Propagation. E aí é o paper do Frank Rosenblatt, né? Uma coisa legal é que é do Cornell Aeronáutica Laboratório, né? Então, o Laboratório Aeronáutico dos Estados Unidos. E o incrível que foi no... que... ele postou isso daí, né? Publicou no jornal de psicologia, né? Essa é a forma que o Persepção funcionava, né? Então, nesse caso, tem a retina ali, que seria, entre aspas, o olho, pra reconhecer imagens. Você tem a área de projeção, a área de associação, bem parecida, assim, com a teoria do... neural, neurocientífica na época, né? E ali, conexões randômicas, que são os neurônios, né? Então, só que a informação, ela só flui pra frente, no sentido de que ela não tem um Back Propagation, no sentido de ela se autocorrigir continuamente, como os artigos posteriores fizeram. E outra coisa também que vai ter é a inspiração do modelo. A gente vai parar por aqui. Eu acho que a gente já fechou essa parte. Mas, o importante, não é que o Perceptron foi ruim. Ele só foi o começo. E as diferenças nesse modelo do Hopfield é que ele tem uma estrutura de aprendizado mais eficiente a longo prazo. Então, era isso. Espero que você tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Se alguém quiser alguma pergunta, perguntar alguma coisa, é só colocar nos comentários. Até mais!